O que é a minha vida? O que é a minha vida? A primeira coisa que eu fazia depois de chegar da aula era ir para meu PC e lá eu entrava no site mordoce.com. Antes de jogar cada episódio eu ia para a sala de jogos pegar meu bônus diário, mas nesse dia eu não fiz isso, pois logo que loguei na minha conta apareceu um novo episódio disponível com o título de episódio especial. Imaginei que eu não precisaria de PA nos episódios especiais, então fui direto para ele. No começo do episódio aparecia Castiel conversando com Lisandre. Lisandre parecia assustado. Eles falavam de uma mensagem que haviam recebido em seus celulares mais cedo. Eu perguntei do que eles estavam falando e Castiel bravo mostrou seu celular com a seguinte mensagem. Antes do sol se pôr, sua luz se apagará. Depois o sinal toca e eu me encontro sozinha na escola. Ao chegar na sala de aula, não encontro nenhum aluno, embora meu objetivo tenha sido este. Porém, encontro um objeto perto de uma carteira. Eram cordas de guitarra. O que elas estavam fazendo ali? Então o objetivo mudou para que eu desse uma volta na escola. Não apareceu ninguém. Depois alguém gritou e o objetivo foi ir para o porão. Lá apareceu Castiel enforcado ao lado de sua guitarra sem cordas. Fiquei pasma com a imagem. Depois o jogo me mandou ir para fora e lá apareceu algumas folhas caídas no chão. Isso só poderia significar uma coisa. O próximo seria Lisandre. Dei uma volta pela escola e meu objetivo o completou. Logo eu estava na sala de aula A e me deparo com Lisandre caído no chão ao lado de seu bloco de notas rasgada e uma espuma estava saindo de sua boca, como se ele tivesse sido envenenado. Minha personagem não diz nada e apenas sai da sala. Eu fiquei muito assustada e decidi sair do jogo. Porém não deslogava. Eu tentei fechar o navegador e ele também não fechou. Nisso minha personagem foi transportada para o pátio e lá encontrou Nathaniel. E ele me disse que não conseguia encontrar as outras meninas. Minha personagem se propôs a ajudá-la a procurá-las. Porém não falou dos assassinatos nem nada. Demos várias voltas na escola quando apareceu um Nintendo DS no chão do corredor. Nathaniel disse que aquilo só poderia ser do Armin. Minha personagem não disse nada novamente. Depois estávamos na sala de ciências onde apareceu Armin e Alex ensanguentados no chão com cortes em seus rostos. Ambos estavam segurando seu celular. Nathaniel assustou-se e leu o que dizia nos celulares. Estava escrito nos dois a mesma frase que estava escrito no celular de Castiel e de Lisandre. Antes do sal se pôr, sua luz se apagará. Nathaniel então saiu e disse que iria procurar ajuda. Porém minha personagem disse que era melhor ficarmos juntos. Nesse instante apareceu um tempo na tela e nele apontavam 5 minutos. Um objetivo novo também apareceu. Ele dizia que era para mim encontrar os outros alunos antes do tempo acabar. Me desesperei. Nunca gostei de coisas com tempo. Aquilo estava muito estranho e confuso. Andei pela escola toda e não apareceu nada. Quando faltavam 60 segundos para o tempo acabar, um novo objetivo surgiu. Era para mim ir para a biblioteca. Lá me deparei com todas as meninas amarradas em cadeiras. Elas pareciam mortas. E Nathaniel perguntou o que era tudo aquilo e pediu para mim ajudar a desamarrá-las. Nessa hora o tempo parou e minha personagem disse para ele. Parabéns. Você conseguiu sobreviver até aqui. Mas sua hora chegou. Então ela tirou uma faca de sua mochila e aproximou-se de Nathaniel. Duas opções apareceram na tela. A primeira era esfaquear Nathaniel e a segunda era desistir. Obviamente eu coloquei em desistir. Nesse momento apareceu Quentin que entrou na sala e tomou a faca das mãos da minha personagem. E Nathaniel foi em direção a ela e a espancou. Quentin que ainda estava com a faca em suas mãos disse Antes do sol se pôr, sua luz se apagará. E apareceu na tela. Parabéns. Você terminou o episódio especial. E automaticamente minha conta foi deslogada. Tentei logar novamente, mas não consegui. Desde aquele dia, nunca mais joguei amor doce. Tentei logar novamente, mas não consegui. Tentei logar novamente, mas não consegui.